MC Pipoquinha vai vestida com peça fio dental e desperta grande impacto no mercado, deixe seu like, inscreva-se no canal, e veja MC Pipoquinha causou alvoroço nas redes sociais, ao compartilhar fotos provocantes em seu Instagram. Conhecida por sua atitude audaciosa, a funkeira chamou a atenção ao surgir no mercado, com um visual provocante e exibir sua sensualidade em fotos tiradas no local, a artista conhecida por suas polêmicas, optou por um conjunto composto por lingerie rosa e calça preta. Não hesitou em exibir sua lingerie fio dental, enquanto posava para as fotos, causando mais controvérsia em suas ações, MC Pipoquinha chamou a atenção com sua aparência sensual, e suas marcas visíveis de bronzeado, realçando ainda mais sua beleza. Tô aqui sentada sem fazer nada, mas queria estar sentando em você provocou a funkeira na legenda da publicação, as fotos da cantora já obtiveram milhares de curtidas na rede social. Seus fãs e admiradores não perderam a oportunidade de elogiá-la, e deixar mensagens apaixonadas, eita como é gostosa, disse um rapaz. Que delícia de mulher, comentou outro. Maravilhosa demais essa Pipoquinha, declarou um admirador. Você simplesmente é a melhor que temos, afirmou uma seguidora. Rainha da beleza, da ousadia e da safadeza. Te amamos, disse mais um fã. Em meio ao sucesso que tem alcançado tanto nas redes sociais quanto nos palcos, MC Pipoquinha tem enfrentado uma série de críticas e comentários negativos por parte do público em geral. Apesar das críticas, a funkeira não se preocupa com os julgamentos, pois tem obtido grande sucesso financeiro com seu trabalho, as pessoas falam, 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 e eu tô aqui. Tenho quatro casas no meu nome, e dei um carro à vista para o meu pai. Lógico que eu não queria que as pessoas me olhassem desse jeito. Com o olhar de, ai, ela é rodada. Ela é uma safada. Ela é uma mulher fácil. Só porque o canto funk, disparou a funkeira. Então, já nos falem o que vocês acham da MC Pipoquinha e de suas fotos. Gostaram? E não perca as próximas divulgações do canal, já deixe seu like, e compartilha o vídeo. Créditos da reportagem para o site Terra. Créditos da reportagem para o site Terra. Créditos da reportagem para o site Terra. Créditos da reportagem pra o site Terra.